Encontro de MCs, aqui, é sacode o tempo todo O papo é de bandido, tem mina por aí, que o ritmo é sinistro Escuta o papo do RD, um papo de bandido, tem mina por aí Que o ritmo é sinistro, elas é papacaralho, mas que a mina do X-Vide Mas que a mina do X-Vide, elas tem papacaralho, mas que a mina do X-Vide Escuta o meu papo, a visão tô te dizendo, não tô te explanando, muito menos te ofendendo Olha vou te dizer, o teu ritmo é sinistro, você tem papacaralho, mas que a mina do X-Vide Escuta o meu papo, a visão que eu te digo, você tem papacaralho, mas que a mina do X-Vide Esse é o DJ Bill, paralho, só lança as bravas Encontro de MCs, aqui, é sacode o papo do RD, um papo é de bandido, tem mina por aí Que o ritmo é sinistro, elas tem papacaralho, mas que a mina do X-Vide Mas que a mina do X-Vide, elas tem papacaralho, mas que a mina do X-Vide Escuta o meu papo, a visão tô te dizendo, não tô te explanando, muito menos te ofendendo Olha vou te dizer, o teu ritmo é sinistro, você tem papacaralho, mas que a mina do X-Vide Escuta o meu papo, a visão que eu te digo, você tem papacaralho, mas que a mina do X-Vide Esse é o DJ Bill, paralho, só lança as bravas Paralho, paralho, só lança as bravas Encontro de MCs